Morra, estéreo, você começa o vídeo e não fala com ninguém! É, o estéreo pega alguém que tá falando mal do outro pra começar o vídeo dele só pra ele ter mais like, pessoal. Ah, é. Só pra ficar 30 news. Eu até evito quando isso acontece. Ô, mano, você tem que carregar melhor o... De vocês, falando em carregar melhor, se você quiser carregar melhor o seu jogo, eu tenho pra vender aqui um Samsung HD de 500GB. Ah, peraí, peraí, peraí. Ô, Dries, o estéreo te pagou pra fazer merchan no seu vídeo? Porque no meu ele não pagou, não! Tá só no merchan aí, gratuito. Mano, eu preciso vender esse SSD urgente. É, e eu preciso ficar milionário, né? Por isso eu tô aí no seu vídeo pedindo doação anônima. Eu preciso de mais 10 centímetros de pau. Nossa, pessoal, aumenta meu pau aí, pessoal, do vídeo do estéreo. Aumenta minha piroca aí, por obsequio. Vocês sabem que eu tenho um SSD pra vender aqui, ó. Mostrei no vídeo, vai. Toma no cu. Não no meu, não sabe não, pessoal. Todo mundo manda, todo mundo manda ane-mail pro estéreo perguntando quanto é. Todo mundo, mesmo se eu não for comprar, pergunte pra ele a quanto é ane-mail. Boa, boa, gostei, gostei. Pra mostrar o nosso potencial de venda aqui, já que é isso que estéreo quer, filha da puta. Ah, eu quero um vídeo, sério. Ô, Dries, não tá vendendo um SSD? Eu tô, isso aí. Quanto que é um SSD? Então, quanto que tá um SSD de 500? O de 500 reais tá 500 reais. Ah, de 500GB. Mas eu tô no receptador. 150? É, 150. Tá bom, do novo carregador. Puta, que pariu. Sério? Sério, estéreo. Sério! O que, mano? Eu dei o TK. Eu tomei dois TK, mano. Eu tomei dois TK. Foi o DRIVE, velho. Eu não dei TK em ninguém, mano. Eu tô com 71 de vida, mano. Eu tô com 68. Pô, perto que a gente tá tudo ralfado mesmo. A gente tá tudo ralfado, ó. Eu tô perto. É, é só a flash que não tá. Só a flash que não tá. Agora eu dei nele. Agora eu deixo ele ali. Sofrendo, pra morte. É o graçadão? Ele fez sacanagem esse TK, será? Claro, claro, claro. Então, todo mundo ralfado menos ele, mano. Ah, então Kika, foda-se. Kika ali. Mas ele vai voltar agora com tudo. Ah, morri, mano. Tá, dá F5 aí, dá F5 aí, todo mundo. Na... Na cozinha. Na cozinha. O Montagne. Ah, mano, vai tomando. Montagne e... O Montagne, Termite na cozinha. E tem um, o Slade descendo na clara-bola. Não, o Capitão tá na cozinha também. Tem quantos na cozinha aqui dentro? Ah, tem vários. Tem um na clara-bola. Já tá na frente da B já. Essa C4 do Nofax eu adorei. Pulou, Nofax. Sai de você, foge ou não? Ah, batatei! Mano, ele não... O atirou, ele... O que que você tem, nofax? O que que eu tô falando aí? Eu tinha que sair dali, porque tava o Montagne do Cláudio. Nossa, aqui até sem garganta, né? Jesus. É o famoso emocional. Vocês que caram, maluco? Emocional do... Emocional do... Oh, esse falsete. Eu adorei. Toma essa, Melody. Ah, então agora a gente tá fazendo batalha de rap no vídeo. Não, batalha de falsete. Batalha de rap. Batalha de rap. Vamos falsete aqui. Eita! Esse não foi falsete, não. Esse foi o original Zete. Esse foi... Aí depois, agora no vídeo, eu fiz cara... Agora eu fiz cara de bosta e parece que eu peidei. Certeza. Eu não quero peidar no vídeo. Ah, Nofax. Nunca será. Tem que ter muito caráter pra fazer isso. Oh, mano. Eu tô... Eu coloquei... Ah... Acho que o Patife deve ter vivido isso um pouco também. Tipo, eu coloquei... O meu setup na frente da janela, tá ligado, Patife? E o meu é o único sobrado da rua aqui. Então, tipo assim, eu olho da janela do meu sobrado, eu vejo todos os telhados da casa assim na minha frente e só tem um prédio, mas bem longe. Tudo que maneiro. O cara consegue me assistir gravando lá da janela do prédio dele. Mano, uma vez eu tava... Porque assim, o meu quarto aqui, a janela da janela dá pra outros prédios, mas é bem longe mesmo, assim, não tem como ver, né? E eu fecho a cortina e tal. Agora, no nosso, no meu quarto com a Gi, fica de frente pro outro prédio, mano. Uma vez eu tava gravando, eu tava editando com a Gi, ó, tava editando um vídeo e a gente tava na frente da janela. Aí uns moleque começaram a gritar, Patife, Patife, quando eu olhei era no prédio da frente, mano, da sacada de frente pro meu. Tipo, a 10 metros, assim. Achei o bico, velho. Todos rimos. Fui obrigado a matar e as crianças. É, achei foda também. Eu fiquei, ó, pauzudo, pauzudo. Eu fui ver, tinha saído pela do baio, tinha umas véia na rua. Era pra mim, tava com pauzudo. Era pro Bilbo, né? Peguei, peguei, peguei. A Valco tem ainda ou você matou também? A Valco tá, vai ser bem... Não, a Valco tá na... Tá aí do lado. O vizinho funkeiro do cacete. Sou eu no fax. Peguei a Valco. Ah, vambora, mano. Ah, morri, morri. Na porta, tinha na porta, tinha na porta, tinha me matou. Filho da puta. Fui muito ruxado. Nossa, que boca... Nossa, que bala, hein? Na teta, hein, mano. Foi na boca. Foi o famoso bocão. O famoso bocada no ar. A famosa bocada no ar. A famosa bocada no ar. Deixa eu colocar só o meu baú pra abrir aqui, né, pessoal? Ah, do Clash. Do Clash. Eu voltei a viciar nessa porra e eu tô muito puto porque eu fico passando muito high back to the show. Tudo passando. Eu vou pôs agora noцик, mas eu o Driss não tem o Driss também, mas eu tô do Ivan. É. Eu o Driss não tem o Driss não tem, o Driss não tem. o squad morreu jogando uma história triste mesmo? eu só contei pro nofax podia contar em vídeo também se esse vídeo pegar 20 mil likes eu acho que você devia contar dele a história triste é que história olha o nofax ai estragando nossa história dando spoiler ai áreas das bombas em segurança carregando foi que não a person foi que não a person to brincando eu to eu vi e você mirou que cuzão mano pode nem brincar velho o deles apontou a arma pra mim velho que filho da puta onde foi ai oh ninguém reforçou em cima ai mano ih tão vindo pelo tão vindo por pelo lobby aqui que lobby lobby principal tem uma esha aqui onde eu fui tem uma esha aqui é topson é você correndo dirido? não contagem aqui do meu lado esquerdo vou pegar ele nossa que pouquinho filho da puta o blitz ta em cima de mim é o blitz ou montagem oh mano ah como você sabe que eu to aqui filho da puta Ah, me pegou, velho. Tem dois na escada, hein. Tem mais um, tem mais um, Earth. A Ashe tá com ele. Boa, Stereo, seu filho da puta. Nossa, arrebentou a Stereo. Arrebentou a boca do balão. A boca do trombone. Como é que é? Chupou a boca do trombone? Ih, Stereo é mó piada. Que gíria é essa? É a sua, você que fala. Ah, pessoal, eu chupei a boca do trombone ontem, não sei o que. Eu tô só usando a sua gíria com você, querido. Ué? Nunca falei nada disso. Sempre falou. Aliás, desculpa a dona Sandra, a dona Márcia, mãe do Pedro, do Rafael. Essas coisas, quem provoca na gente é sempre o Stereo. Vocês podem ver que os nossos outros vídeos estamos aí sempre muito educados, sempre muito comportados. Mas quando o Stereo tá em vídeo... Aí é só a boca do bocão. Só chupando a boca do trombone. Inclusive, dona Ana Márcia, explica aí pro Pedrinho, o que é a boca do trombone? Aproveita que ele tá assistindo aí na TV da sala, comendo um salgadinho Elma Chips. Explica pro menino. Ô, teu comendo dos pássaros entrar aqui, velho. E fazer o quê? Eles vão te roubar, eles vão roubar o seu setup. Não, eles vão te roubar o seu setup. Ah, seu comendo da rolinha entrou na sua boca, então. Ah, beleza. A famosa rolinha voadora, bicho. Que isso? Vou te mandar. Fique alerta, seu drone localizou uma rola. A famosa rolinha no ar. A famosa rolinha na boca. O seu drone achou uma boca. A famosa rolinha na bunda. Esses caras aqui... Também não me viram, não. Tem recruta, tem gente correndo pelo mapa. Tá zo... Ih, saiu três aqui que eu vi. Tá uma zoeira. Tá uma doideira, né? Tá uma loucura. Eu vi três caras fora, mano. O doide mesmo. Olha, desmontei. Boa, boa. Pega eles, pega eles. Opa, opa, opa. Tem que ir na escadinha, se não tem que ir na escadinha. Eu vou tomar, vai tomar agora, tomar recrutinha. Tá bom, vambora, então. Sozinho, matar o recrutinha. Opa, já abriu até uma corte. Sai, sai, sai! Tem ninguém dentro? Cadê? Não, tá tudo fora. Tá tudo fora, mano. Planta, planta, planta. Vem to it. Mais um, vamos pro 5k. Ah, foda-se. Vai, 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 deriza, vai, deriza. Vai, vai, deriza. Vai, deriza. Vai, deriza. Vai, deriza. Vai, deriza. Tá correndo da gente, filha da puta. Cadê esse pau no cu, mano? Quanto é a bomba lá, velho? É a Twitch, quem é a Twitch? Nossa, fora, velho. Plata! Boa, aleatória. Será que esse maluco não tá deitado em algum lugar aqui trozando nois? Com certeza, ele se escondeu. Eu não sei porquê. O desativador está ativo. O desativador está ativo. O desativador está ativo. Proteja-no a todo custo. Tem medo de morrer. Ai, ele me pegou. Jesus da porra. Lá embaixo, na escadinha que desce para o fundo. Desativador está ativo. Caralho! Fica aí. Fica aí. Se eu morrer, você pega ele. Vai. Ah, ele me viu. Ele me viu. Ele desceu lá para o subsolo. Perdeu já. Vai subir pela outra escada aqui. Vai guardar o Igor. O Igor está nervoso. O Igor está nervoso. Ah, ele já veio mirado. Se você tivesse virado a esquina mirada, eu matava. Nossa! Ele ficou muito mirado. Ah, ele podia estar como ele quisesse, filho. Estava só aqui, ó. Eu estava sentadinho ali na beira da escada esperando. Caralho! Estério carregou! Eu não acredito nisso! É, tem que ser, né? Boa, garoto. Eu quero mais é que você carregue mesmo. Só vamos!